Música Meu nome é Bruna e eu tenho 31 anos. Era uma noite de sábado, eu estava com os meus amigos, conversa, comida e bebida. O tempo foi passando e era hora de ir embora. A Rafa, minha amiga, ela pediu a chave do carro, mas eu disse que não precisava, que eu não tinha bebido muito. Então eu fui dirigindo. Em alguns minutos, um barulho forte, eu ultrapassei o sinal vermelho e atropelei o motociclista. Ele era um pai de família, um trabalhador. Quando a gente está no volante, a gente pensa que pode tudo. Mas isso não é verdade. Existem regras e as leis de trânsito existem principalmente para proteger o nosso maior bem. A vida. Eu arruinei a dele e a minha. No trânsito, você sabe, álcool e direção não combinam. No ar, Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores pra você. Olá, amigos da Band, TV Eldorado. Amigos da Rádio ITFM, estamos chegando para mais missão do nosso Rádio Jornal Eldorado. Hoje é terça-feira, já é dia 20 de julho. E eu quero agradecer e abraçar carinhosamente você nesse dia especial dos amigos. Obrigado pela companhia de cada um de vocês, amigos e amigas que acompanham a nossa programação. Nossos telefones prontinho, nosso Facebook, 991-23-1588. Também está aí o nosso Facebook TV Eldorado em Taituba para você acompanhar. O telefone 991-23-1588. Inclusive o nosso WhatsApp, onde você manda as suas mensagens, onde você manda o seu agradecimento, a sua sugestão, a sua reclamação também aqui no Rádio Jornal Eldorado. E os principais assuntos de hoje, hein? Secretaria Municipal de Saúde, realização itinerante em comunidades garimpeiras. Um acidente envolvendo três veículos deixa o motociclista gravemente ferido. E a emissão de carteira de identidade pode demorar. O setor de identificação ainda não possui o material disponível. E você vai ver também nessa edição que ativistas e parlamentares internacionais falam em vir ao Brasil protestar contra a construção da ferrograda. Está começando a partir de agora o nosso Rádio Jornal Eldorado nesta terça-feira. O que já era bom, ficou ainda melhor. Farma Life está investindo em mais qualidade, variedade de produtos, medicamentos e preço baixo para sua clientela. Tem recarga em chip para todas as operadoras, produtos infantis, perfumaria completa. Aceita seu cartão de crédito, cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card, que tem até 40 dias para pagar. Aproveite, promoção de fraldas todos os dias. Farma Life. Travessa São José com a 26ª Rua. Construir. Para nós da Pequente é muito especial. Mais do que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar junto. É estar ao seu lado em todos os momentos. É um aperto de mão confiante. É seriedade. Traga seu orçamento. Cobrimos qualquer preço. Pé-Quente. Materiais de construção. Construindo com você. Na 13ª Rua, esquina com a Travessa Lauro Sodré. Muito bem. Vamos começando aqui o nosso Rádio Jornal, edição desta terça-feira. E mais uma vez agradecer a sua companhia. Gente, o nosso site, itfm.com.br, está pronto. Cheio de informações. Processo seletivo ICMBio 2021. Edital e inscrições. Vocês podem acompanhar aí. Bolsonaro diz que deve vetar o aumento que triplicou o fundo eleitoral. Aí vem a bancada. Daqui a pouco eu quero comentar, inclusive, sobre essa matéria. Auxílio emergencial, caixa econômica, quarta parcela para os nascidos no mês de março. Você vai ver ainda que o governo do Pará anunciou o plano de retorno às aulas presenciais aqui na rede pública estadual do estado do Pará. Eu quero abrir essa matéria onde fala sobre o fundo eleitoral. O governo, o presidente da República, fala em vetar o aumento. Porém, a base aliada do governo fala junto com os partidos do Centrão em que só deve diminuir. Mesmo assim, o fundo eleitoral ficaria duplicado. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que deve vetar esse aumento de R$ 5,7 bilhões aprovados na última quinta-feira pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano que vem. Ele pode adiantar que não será sancionada, disse o presidente numa entrevista exclusiva à Rádio Nacional da Amazônia, que teve trechos exibidos no programa Voz do Brasil de ontem. A tendência é de não sancionar isso em respeito aos trabalhadores, ao contribuinte brasileiro, disse o presidente da República. Segundo ele, o dinheiro pode ser melhor empregado na construção de pontes, construção da malha rodoviária, por exemplo. Inclusive da nossa ponte aqui do Rio Tapajosa, gente. Não conseguimos entender até agora como que os nossos parlamentares que estão lá para representar a população brasileira no momento de crise em que o país está vivendo, em que não tem dinheiro para gastar tudo aquilo que se deve na saúde, em que as nossas faculdades públicas estão tendo o orçamento diminuído, está faltando dinheiro para pagar até energia em algumas faculdades. Os nossos políticos dobram praticamente, nesse caso triplicou o orçamento para R$ 5,7 bilhões para gastar com campanha eleitoral. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha desses nossos representantes? Será que eles estão ali realmente preocupados com a situação do país, com a qualidade de vida que os brasileiros estão tendo? Ou estão preocupados em manter o seu mandato por mais quatro anos? É uma pena, né gente? É uma pena mesmo. Olha, na hora de comprar os seus óculos de sol, fique bastante atento à qualidade e à eficácia dele. Óculos piratas podem ser prejudicial à saúde dos seus olhos. O principal objetivo da lente de um óculos de sol é proteger contra radiação ultravioleta e outras ondas de luz nocivas, nas vitrines, modelos, cores e marcas variadas. O problema é que na maioria das vezes essas mesmas características são oferecidas em outros lugares sem a mesma qualidade. E isso pode prejudicar a saúde ocular. Os óculos de sol funcionam como protetor solar dos nossos olhos. Então, no caso, quando a gente compra um óculos de camelô, ele não tem o filtro, ele não tem proteção nenhuma contra os raios emitidos pelo sol. No caso, a radiação ultravioleta e a radiação UVB. Então, nesse caso, nossa visão fica muito exposta a essa radiação, porque essas lentes não são originais. Consequentemente, vai entrar muita luz nos nossos olhos sem proteção alguma. Os óculos de sol protegem, mas é preciso que você se certifique da qualidade e, de preferência, peça ajuda a um profissional qualificado na hora da escolha do seu acessório. Procure uma loja credenciada para que você e seus olhos não sejam alvos fáceis da pirataria. A indicação é que compre uma ótica, no caso, vê se é original, porque ele vai ter a proteção 100% do filtro UVA e UVB, nesse caso. E de preferência com orientação? Isso, de preferência com orientação. Os óculos de sol estão longe de ser apenas um simples acessório. Neste verão, você precisa saber muito bem o que você está comprando na hora de comprar a proteção para os seus olhos. Tome precauções, cumpre óculos de sol correto para sua proteção e bom verão. Interessante que você cuide da sua visão e realmente procure quem entenda, quem é profissional. Gente, o Estado continua as investigações sobre a queda daquelas torres de transmissão em Pacajá. Os policiais civis e peritos criminais já estiveram no local coletando informações que levem as causas aos responsáveis pelo acidente. No quarto dia das investigações sobre a queda de duas torres de transmissão na sede municipal de Pacajá, no sudoeste do Pará, agentes da Polícia Civil voltaram ao local do acidente na manhã desta segunda-feira em busca de mais informações que permitam descobrir as causas e os responsáveis pelo desabamento que deixou sete trabalhadores mortos. A Polícia Civil continua ouvindo depoimentos de testemunhas e pessoas ligadas à construção das torres. Logo após o acidente, o delegado que comanda as investigações ouviu funcionários que presenciaram a queda das estruturas. Os responsáveis pela empresa também deverão ser intimados a prestar depoimento. Peritos criminais do Núcleo de Engenharia Aplicada e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, da capital do Estado, foram acionados. Entre as perícias solicitadas, está a que envolve constatação de danos, verificando se a estrutura das torres era capaz de sustentar todo o sistema de cabeamento da linha de alta tensão que está sendo construída. A perícia criminal realizada no dia do acidente constatou que 12 pessoas estavam trabalhando nas torres no momento do acidente. Cinco operários morreram ainda no local e dois foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os peritos também confirmaram que, em análise imediata, a queda poderia ter consequências incalculáveis caso a linha de transmissão estivesse energizada. Todas as análises serão reunidas no laudo definitivo sobre as causas do desabamento, ajudando a concluir o inquérito policial instaurado, sobretudo em relação aos possíveis culpados pelo acidente. Deixa eu aproveitar agora e trazer para você uma informação de economia. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, pé quente e calçados, tudo para você calçar e vestir com elegância, toda a sua família. São variedades em sapatos, tênis, sandálias, sapatilhas, tem relógios, tudo para você andar na moda legal e economizando, viu gente? Esse é o mais importante. Comprando nas lojas pé quentes, você vai estar concorrendo a um show de prêmios. Entre eles são três motos pop, 110, zero quilômetro. A pé quente e calçados fica na 18ª com a Travessa João Pessoa e outra na Travessa São José, Subesquina com a 17ª Rua. Pé quente e calçados, passo a passo com você. Loja que realmente coloca para você fazer economia de verdade. Deixa eu falar agora que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já autorizou a análise da eficácia de doses de reforço da vacina AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta segunda-feira a realização de estudo clínico para avaliar a segurança, a eficácia e a imunogenicidade da aplicação de terceira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Segundo a Anvisa, o estudo inicial será feito em participantes que já receberam as duas doses do imunizante, com um intervalo de quatro semanas entre as aplicações. A dose de reforço será aplicada de 11 a 13 meses após a segunda dose. A Anvisa explica que trata-se de um estudo de fase 3, em que o voluntário não saberá o que tomou, se uma dose da vacina ou de placebo. Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 55 anos que estejam altamente expostos à infecção com o novo coronavírus, como profissionais de saúde. Não serão incluídas gestantes ou pessoas com comorbidades, explica a agência em nota. Nesta segunda-feira, também foi autorizada a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia do medicamento proxaluctamida na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e no processamento inflamatório provocado pela Covid-19. O estudo é de fase 3 e vai avaliar a eficácia e a segurança da substância em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19, de leve a moderada. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediria estudos sobre o uso do medicamento no Brasil. Alguns especialistas falam que não há necessidade e outros acreditam, inclusive, que o melhor seria, ao invés de começar a pensar em terceira dose, que pense em vacinar logo toda a população. Algo que os especialistas da saúde aqui podem dizer. Vamos falar da promoção de inauguração da Norte Gás, que continua com sorteio, inclusive, aqui nos finais de semana. Na troca do seu botijão de gás, hoje você vai pagar somente R$ 107,99, mas você vai ganhar uma Coca-Cola 2 litros geladinha. E tem mais, hein, gente? Na troca de gás na portaria da empresa, você só paga R$ 99,99 e leva a sua Coca-Cola geladinha. Então, você viu que o preço vai lá para baixo, né? Revendedores, donos de restaurantes, lanchonetes, tem preços diferenciados. E ainda tem aquele sorteio que nós fazemos aqui todas as sextas no nosso Rádio Jornal Eldorado. Quer saber o telefone da Norte Gás? 9-9181-2003. Para você economizar e para você usar um gás que rende mais. Porque na Norte Gás rende muito mais. Onde fica? Fica próximo à Transamazônica, ali no quilômetro 5, tá, gente? Na primeira rua, rende muito mais. Norte Gás. O presidente da República, Jair Bolsonaro, atacou a CPI da Covid e negou que haja corrupção. A CPI da pandemia quer apresentar um relatório final em setembro. Na primeira conversa com apoiadores em Brasília, após a internação, Jair Bolsonaro voltou a atacar a CPI e a negar corrupção no governo. Aí tenta essa CPI aí do trepa-teta. Trepa-teta não, né? Três otários. Tenta de toda maneira colar. Ah, mas o Pazuello conversou com o empresário. Pô, se tivesse tratado de corrupção, o pessoal não ia ter vítima, meu Deus do céu. Já a oposição lista possíveis crimes no atual governo. Trafé de influência, improbidade administrativa, advocacia administrativa, feita pelo ex-ministro Pazuello, pelo secretário executivo, Elcio Franco. A comissão abriu uma nova frente de investigação. A denúncia de propinas mensais de até 296 mil reais a políticos e servidores aqui do Ministério da Saúde. A CPI sustenta que parte do pagamento anual de 257 milhões de reais com a empresa VTC Log seria uma espécie de mensalinho. A companhia pagaria propina para garantir contrato de transporte de insumos para a saúde. Os senadores afirmam que o líder do governo na Câmara era um dos beneficiados. Mais de 95% dos repasses à VTC Log foram fechados sem licitação, quando Ricardo Barros comandou o Ministério. No governo Temer, prática que, segundo a CPI, ainda permanece. Pela internet, o deputado negou. Afirmou que deixou o cargo em abril de 2018 e o contrato foi assinado três meses depois. A CPI vai dividir as tarefas em sete grupos para tentar entregar o relatório final em setembro. Esse capítulo ainda não é o final. Muita coisa para rolar ainda. Gente, final de semana, não. Mês que vem agora nós vamos ter o especial do Brega que está chegando. É a noite do Brega, meu amigo? I Love Brega. Show especial para você que vem aí. Dose tripla. Acompanhe só no VT. Vem aí dia 13 de agosto no Parque de Exposições de Itaituba. O primeiro I Love Brega. Com três grandes atrações. Gil Vandro Costa. Começa foda. Vanderlei Andrade. E atração nacional recorde de público. O mais amado do Brasil. Amado Batista. Eu te viro. I Love Brega. É imperdível. Você está convidado. Pode já adquirir, começar a adquirir os seus ingressos. Está os camarotes. Área VIP. Você pode estar adquirindo nos pontos de venda. Vamos para o intervalo? Vamos falar de ativistas e parlamentares internacionais que dizem vir ao Brasil protestar contra a ferrovia ferrogrão. Você sabia que o que chega na tela do seu celular nem sempre é verdade? Antes de acreditar e compartilhar tudo o que recebe, cheque. Confirme primeiro. A maior parte da população não gosta de mentiras e ninguém quer ser enganado, não é mesmo? Se você também é contra as fake news e está do lado da verdade, fique de olho. Verifique tudo o que recebe antes de acreditar e compartilhar. Assim, cuidamos melhor um dos outros e nesse cuidado, falar ou compartilhar a verdade é fundamental. Band, estamos sempre de olho. O que era bom ficou ainda melhor. O seu H. Rodrigues Supermercado está investindo em mais qualidade, variedade de produtos para sua clientela e lança a premiação de um salário mínimo por semana. Eu falei um salário mínimo por semana. Sorteio todos os domingos, daqui até o final do ano, na compra de R$ 20,00, você já está concorrendo. Peça logo o seu cartão H. Rodrigues Supermercado e tenha um mundo de vantagens. Até 40 dias para pagar. H. Rodrigues Supermercado. Travessa Transgalego com 4ª Rua Liberdade. Chegou o cartão, olha já novo lar. Mais facilidade e limite para você fazer suas compras. Não precisa comprovar renda, meu irmão. Zero de anuidade, tá certo? 36 vezes você pode dividir. Então vem para cá. Quem procura economia e a maior qualidade já sabe onde comprar. É claro, na Pé Quente Calçados. São duas lojas refletas de lindas opções de calçados para toda a família. Além dos melhores acessórios para você combinar com qualquer look. Compre o melhor da moda e ainda concorra a um show de prêmios. São três Motopops 110 km, uma geladeira, um fogão e um micro-ondas. E o sorteio já tem data marcada. Dia 3 de dezembro com uma super festa do grupo Pé Quente. Pé Quente Calçados, uma na 18ª rua com a Travessa João Pessoa. E outra na 17ª rua com a Travessa São José. Norte Gás Itaituba. Continua com os preços mais baixos da cidade. Na troca do gás para entrega, que está no valor de R$ 107,99. Você ganha de brinde uma Coca-Cola de 2 litros gelada. Na troca de gás na portaria da empresa, você só paga R$ 99,99. Ainda vai participar de sorteio de uma recarga de gás por semana no Jornal Eldorado. E para você, revendedor, temos preços especiais. Peça já o seu. Contato ZAP 99181-2003 ou 98101-3239. Estamos localizados na 1ª rua do quilômetro 5. Norte Gás. Rende muito mais. Ideal. Peças e motores. A loja ideal para você, garimpeiro. Conta com a mais qualificada equipe de colaboradores. E disponibiliza peças e equipamentos para garimpo, soldas e ferramentas em geral. Temos motosserras, motobombas, motores MWM, búfalo e Iama. Bateria Moura, lubrificantes, graxas, botas de todos os estilos. Mangotes e burro preto para dragas. Temos ótimos preços, excelência em qualidade e o melhor atendimento. Ideal. Peças e motores. Aqui o cliente é a nossa prioridade. Rodovia Transamazônica. Com a 17ª rua. Muito bem, de volta aqui no nosso Rádio Jornal Eldorado. Edição desta terça-feira. Hoje é dia 20. Dia do amigo, tá? Você tem muitos amigos? Será que tem? É hora da gente fazer uma análise. Quem é meu amigo? O que ele faz? O que ele me ajuda? E ajudar sempre, gente. Não é com bens materiais, não. Não é com dinheiro, não. Uma palavra, muitas vezes, vale muito. Uma palavra verdadeira que tem situações em que chega a doer. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma ação itinerante nas comunidades garimpeiras na nossa região. Mais de 300 pessoas foram atendidas. Essa é uma ação que visa buscar trazer as pessoas, levar o atendimento, principalmente no atendimento à Covid. A primeira localidade a ser visitada pela equipe da Secretaria de Saúde do município foi a comunidade Penedo. A área de garimpo fica localizada a 270 quilômetros da sede do município. O difícil acesso foi o que ocasionou o deslocamento da equipe até a comunidade, com vários tipos de atendimentos. Nós estamos incorporando a atenção básica para um serviço que não é 24 horas, mas está quase todos os dias da semana. E eu cito essas ações itinerantes nas localidades ribeirinhas, através da nossa obécie fluvial, nas comunidades do interior, onde o meio de transporte é terrestre. Na maioria das vezes, as comunidades garimpeiras, que a gente vai de todas as maneiras, por terra, por água, através de voadeira e até mesmo de avião. Foi um dia inteiro de atendimento na localidade. No dia seguinte, os atendimentos continuaram na comunidade Leopoldo do Tapajós, localizado a cerca de 180 quilômetros. Ao todo, 344 pessoas foram atendidas, com consultas médicas, atendimentos odontológicos, testagem rápida para DSTs, entrega de medicamentos e não poderia faltar a vacinação contra a Covid-19 e influenza. O objetivo, e eu tenho batizado essa estratégia de promoção de acesso, se nós esperássemos que 344 pessoas que procuraram os nossos serviços no último fim de semana, entre a comunidade do Penedo e a comunidade do quilômetro 180, poderia demorar meses que essas 344 pessoas procurassem os nossos serviços na cidade. E onde é que vem a promoção do acesso? O acesso facilitado. A gente vai até eles levar os nossos serviços. Os serviços básicos de saúde, atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, coletas de PCCU, dispensação de medicação, testagem rápida e principalmente a vacinação. E são esses serviços que a gente tem ofertado para o nosso povo nas comunidades mais distintas da sede do município, nos locais mais distantes, que ficam aproximadamente 500 quilômetros da sede do município de Itaituba, como eu cito a comunidade garimpeira do Crepurizão, Montanha Mangabal, onde vai receber uma ação de saúde. A ideia é levar a prevenção para que a população não venha a sofrer as consequências de não ter tido a oportunidade de se cuidar. Aos poucos, os laços entre saúde pública municipal e a população estão se estreitando. Então, além dos serviços ofertados, eu esqueci de dizer que muitos, são dados muitos encaminhamentos para as pessoas que recebem, principalmente o atendimento médico. Encaminhamento para avaliação cirúrgica, entre outros serviços. Então, com isso a gente consegue promover saúde de fato e fazer com que aquelas pessoas que fazem parte do território itaitubense sejam recebidas ou atendidas como merecem. Olha, tem muitas questões de atendimento da saúde que algumas pessoas reclamam muito porque chega na hora de fazer uma cirurgia de alta complexidade, não tem, quando tem que se fazer um tratamento fora, não se tem aonde ficar. As pessoas reclamam muito de uma casa de apoio que tem na cidade de Santarém. Enfim, são algumas questões que a saúde precisa ao longo do tempo e corrigindo, porque nós não estamos vivendo só de Covid, existem outras complicações também. Deixa eu falar para você de 3G celulares, uma loja completa em celulares e acessórios para você, meu amigo, que queira se conectar bem. O A01 de 999, o A51 a 2050, o A71 você vai encontrar 2350, tem o LG K8+, de 750, o LG K22+, de 1100 e mais, hein? Tem carregadores, fones de ouvido, tem ainda assistência técnica, você vai encontrar na 3G celulares um serviço completo. Atravessa João Pessoa com uma 18ª rua, mas é 3G celulares, viu gente? A concorrência não consegue acompanhar o preço. E a construção da ferrogrão ainda tem muitos capítulos para a gente acompanhar. Nos próximos dias, ativistas e parlamentares de outros países dizem que virão ao Brasil protestar contra a construção da ferrovia. Uma delegação internacional de ativistas e políticos de esquerda desembarca no Brasil no dia 15 de agosto para pressionar contra a construção da ferrogrão, ferrovia que pretende ligar o Mato Grosso ao Pará para exportação, sobretudo, de soja e milho. O projeto é um dos mais ambiciosos do governo Jair Bolsonaro na área de infraestrutura e entrou definitivamente na mira de ambientalistas e lideranças de esquerda, ocupando um lugar que no passado já foi, por exemplo, da usina de Belo Monte. Segundo o economista americano David Adler, coordenador-geral da organização, a delegação ainda está sendo fechada, mas deverá incluir parlamentares de países como Espanha e Alemanha, lideranças indígenas dos Estados Unidos, ativistas ambientais e sindicalistas. Também deverá haver representantes de países latino-americanos. A visita atende a um convite da APIB, ONG que é uma das principais oponentes da ferrogrão. A ferrovia de cerca de mil quilômetros de extensão ligaria Sinop, no Mato Grosso, um dos polos produtores de soja no Brasil, ao porto de Miritituba, no Pará. Ela correria paralelamente à BR-163, cujo asfaltamento foi recentemente completado pelo governo Bolsonaro e seria uma alternativa para a exportação de grãos, principalmente para a China e outros países asiáticos. A obra é considerada estratégica pelo setor do agronegócio, que disse imperativo melhorar a estrutura de escoamento de sua produção para a exportação. Vamos aguardar, né gente? Ninguém conseguiu entender agora o que parlamentares de outros países vêm fazer aqui no Brasil contra a nossa ferrogrão. Estão prejudicando a questão ambiental. Olha só o que aconteceu na Europa agora com diversos países, entre elas Alemanha, Suécia, países que tiveram uma catástrofe por conta de questões ambientais, que eles também não cuidam. Foi uma super enchente que aconteceu. Mas por quê? Porque com certeza eles devem ter algum passivo ambiental que não foi resolvido. E aí ficam querendo fazer com que o Brasil torne a sua Amazônia uma área completamente descoberta, despovoada de ser humano. Não é assim que funciona. Vamos deixar aqui a vontade para eles virem aqui pesquisar o nosso meio ambiente, as riquezas minerais que nós temos? Nós temos que cuidar do que é nosso. O que eles podem muitas vezes é tentar ajudar para fazer com que a preservação que ainda não se faz na Amazônia possa começar a ser feita de uma forma ordenada. Precisamos sim cuidar do meio ambiente. Mas nós, enquanto brasileiros, não aqueles que vêm de fora colocar o bedelho por aqui. E o governador do Pará, Eudê Barbalho, anunciou que o plano de retorno das aulas na rede pública estadual será divulgado agora na próxima sexta-feira. A ideia do governo é de que as aulas já comecem no mês de agosto. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais do governador. As aulas presenciais estão suspensas desde 18 de março de 2020 pela Secretaria de Estado de Educação. Desde então, a Secretaria diz que realiza o movimento Todos em Casa pela Educação, disponibilizando videoaulas pela TV Cultura do Pará, áudios educativos por meio da CEDUCAST, conteúdos de aprendizagem pelo Paracasa, caderno de atividades estruturantes e compêndios, além da plataforma educacional Enem Pará, e distribuição de livros didáticos. A Secretaria ainda diz que a decisão para o plano de retomada está em consonância com estudos científicos, órgão de saúde e entidades representativas, e deve obedecer a todos os protocolos de biossegurança e prevenção à Covid-19 para garantir a segurança da comunidade escolar. E aí, o seu filho está pronto para voltar às aulas? Está consciente do que pode, não pode, aglomeração? Nós estamos ainda em pandemia, viu gente? Questão de não usar máscara, muitas vezes, e as pessoas estão relaxando, a qualquer momento você pode contrair uma Covid, e com essas novas cepas que estão saindo por aí, é fortíssima, você pode pagar um preço muito caro por isso. Fala aí, preço, vamos falar de economia? A Novo Lar Móveis está com a sua mais nova loja na cidade e com preços imperdíveis. Gente, ali tem cama, Unibox Ideal, casal, R$ 599, ou em 10 vezes de R$ 59,90. O fogão realce, minha amiga, quatro bocas, R$ 489, ou R$ 10 de R$ 48,90. Tem refrigeradores Maltec, 276 litros, duas portas, R$ 1.899, ou em 10 vezes de R$ 189,90. O que você quer mais? Tem o Atlas Mesa de Vidro, tripla chama, acendimento automático, olha que fogão chique, hein? R$ 1.499, ou em 10 de R$ 149,90. O que você está esperando mais? Procure você também a Novo Lar Móveis, uma das lojas, porque agora são três, na Hugo de Mendonça, aquela mega loja que vai de um lado ou outro na rua, inclusive com móveis de ponta, e também aqui na 13 de maio, com a 13ª Rua, atendendo você com a melhor entrega em domicílio, com os precinhos agora desse tamanzinho. Vai você também para a Novo Lar Móveis, grande parceira junto com a gente. Vamos para o intervalo, vamos falar de um acidente que envolveu três veículos e deixou o motociclista gravemente ferido. 50 mil reais em dinheiro na sua mão, resolvem a sua vida. Dia 25, o Tapajós de Prêmios vai sortear 50 mil reais em dinheiro, tudo no terceiro prêmio. São 50 mil reais em dinheiro e essa grana toda pode parar na sua mão. Ainda tem 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo e 20 prêmios de 500 reais nos giros. Compre agora o Tapajós de Prêmios, é barato demais. Só 10 reais e você ajuda a Pai Brasil. Tem 50 mil reais em dinheiro esperando por você. No terceiro prêmio, Tapajós de Prêmios. Só 10 reais. Compre já o seu. Eu já cheguei de Itaí, mas eu cheguei sem dinheiro. Então vai na hora de promotora, meu amor. Mas eu já tenho vários empréstimos. Mas não tem problema, podemos verificar a possibilidade de fazer uma portabilidade do seu empréstimo. Você pode pagar uma taxa de juros menor e ainda você vai receber mais dinheiro na sua aposentadoria. Assim, eu vou correr pra lá, já vim de minha farinha, eu vou pegar o dinheiro agora. E você, meu amigo, tá esperando o quê? Vem todo mundo pra cá. Anjo, sua motora, na Travessa com a Pessoa, entre a 17 e a 18ª rua. Cidade Alta! O Clique Fácil já é sinônimo de internet com qualidade e muita facilidade. E agora disponibiliza a tecnologia CDN, uma rede de distribuição de conteúdo que torna seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Ligue ou envie uma mensagem para Clique Fácil. 9-9123-6987 ou 9-8117-3200. Mais uma vantagem Clique Fácil. Mais fácil, mais rápido pra você. O supermercado Milhômen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhômen, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. As grandes atrações estão voltando em Itaituba. Confirmado! Dia 31 de julho no Carrapicho Show. Léo Magalhães. Eu vou te amar por mais um, mais mil, vim. Léo Magalhães, você vai recordar os grandes sucessos e cantar os lançamentos do intérprete mais apaixonante do Brasil. E se você voltar... Camarões, 985-9439. A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras, dispondo de material rodante ITR, dentes, embuchamentos, motor de deslocamento, bombas hidráulicas, coroas de giro, lubrificantes, filtros e peças em geral. Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro. Estamos localizados na Rodovia Transamazônica, quilômetro 3, em frente à 36ª Rua. Número para contato, 992 15 4 6 13. Daqui a pouquinho eu quero falar com vocês sobre o concurso da Caixa Econômica Federal que vai abrir já já, viu? Antes eu quero dar uma atenção especial aos nossos telespectadores e ouvintes que estão mandando o seu WhatsApp, 991 23 15 88, é onde você pode participar. Bom dia, estou ligado no Melhor Jornal, Selma, obrigado, viu Selma? E a Marta me mandou áudio também, né Marta? Bom dia, Haroldo. É que a Marta, eu acho que esses políticos estão pensando só no bolso deles e os eleitores, ó, que se dane. Concordo com você, viu minha amiga? Não está fácil realmente, a cada ano que passa, que a gente pensa, imagina que vamos ter políticos que realmente são preocupados com a nossa representatividade, na verdade eles estão preocupados com o bolso deles, com manter empregos, facilidades, alguns inclusive procuram empregar mais os seus familiares. E aí, gente, nós vamos ficando aí do jeito que dá, né? Terço, hein? Com fé e gratidão, nós levantamos mais um dia que seja abençoado e repleto de amor para todos nós. Parabéns pelo trabalho, é a Luzia que está na sintonia, né Luzia? Obrigado pela sua audiência também. Haroldo, manda aí um alô para o pessoal lá no Paranamirim, para Mara Moura, lá do Irajá. Olha as praias, como é que estão ficando bonitas, né Denise? Obrigado pela imagem, pela foto aí, viu? Olha só como é que está chique, hein gente? Calorzão danado, você tomando aí um suco gelado, quem gosta de uma cervejinha, uma cervejinha, e curtindo com a família, com todo cuidado, as crianças de preferência que usem boia. Vou levar meu amigo Eustaque para tomar banho ali. Denise, obrigado, viu Denise? Um abraço para você. Gente, especialistas estão alertando sobre a obesidade, que pode levar você à morte, inclusive. Acompanhe uma reportagem especial. Sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, obesidade mórbida. O nome assusta, mas não é um exagero. A obesidade pode matar. Ela é uma doença progressiva, ela é uma doença de caráter genético, metapólico. Várias são as causas da obesidade. A obesidade está associada a diversas doenças, que são a principal causa de morte, né? De que a gente morre hoje em dia? Eventos cardiovasculares, não é isso? E câncer. A obesidade está associada a 13 tipos de câncer diferentes, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. 13 tipos, pelo menos, que se sabe. Nessa conta, entra também a Covid-19. Logo no começo da pandemia, com as primeiras mortes, ficou claro que, assim como os idosos, os obesos corriam mais risco de desenvolver quadros graves e até mesmo morrer por conta de complicações causadas pela contaminação por coronavírus. Conforme a cobertura da Covid ia avançando, eu fui percebendo os riscos que eu estava correndo com a questão da obesidade, né? Eu tenho obesidade desde a adolescência, mais ou menos meus 11, 12 anos. Só que eu nunca tinha entendido ela como uma doença. E na pandemia, eu atingi o meu maior peso. Aí marquei uma consulta e conforme fui indo nos médicos, fui percebendo que ela era não só uma doença, mas uma doença muito mais comum do que a gente imagina. O que determina o grau de obesidade é o índice de massa corporal, conhecido como IMC. Ele é calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado. Eu tenho 1,80m de altura. Na pandemia, eu atingi o máximo do meu peso, 152 quilos. Antes de começar a dieta, quando eu dividia o peso pela minha altura ao quadrado, chegava no IMC de 42, o que é considerado obesidade grau 3, que antigamente era chamada de obesidade mórbida. Agora, com 8 meses de tratamento, perdi bastante peso e com isso, meu IMC baixou para 32. E a minha obesidade, que era grau 3, agora é grau 1. Quem tem IMC entre 25 e 29, o diagnóstico é de sobrepeso. De 30 a 34, obesidade grau 1. Já o IMC entre 35 e 39, caracteriza a obesidade grau 2. E acima de 40, é obesidade grau 3. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, a proporção de obesos na população acima dos 19 anos mais que dobrou nas duas últimas décadas, saltando de 12,2% para 26,8%. Antes da pandemia, em 2019, o excesso de peso atingia 60% da população adulta, ou seja, quase 100 milhões de brasileiros. Você sofreu muito preconceito quando você era mais gorda? Sofri. Sofri demais. As pessoas são muito malvadas. Elas fazem comentários desnecessários, muitas vezes. Por exemplo, eu já ouvi até que eu nunca iria arrumar um amor na minha vida. Já fui chamado de tudo que é nome. Me colocaram para baixo mesmo. A pessoa, quando ela está gorda, ela não quer se cuidar, ela não quer ficar bonita, ela não quer se arrumar, ela não tem uma autoestima elevada. E quando ela emagrece, ela começa a tratar a autoestima, começa a fazer uma maquiagem, a cuidar da pele, a cuidar do cabelo, a comprar uma roupa diferente. As pessoas notam uma diferença muito grande. Tem muita desinformação, tem muito preconceito, porque enfrentar a obesidade exige muito mais do que força de vontade, como muita gente pensa. Por isso, até a ideia de fazer essa série, para explicar melhor o problema. Por exemplo, eu estou no meio do caminho, eu perdi 35 quilos, só que o tratamento é para a vida inteira. Ainda tem muita coisa pela frente. A partir de hoje, toda segunda-feira, vamos acompanhar a história de quem batalha contra a balança, as armadilhas de dietas milagrosas, a importância do tratamento multiprofissional. Pacientes no início, no meio e já na fase final da perda de peso. Toda segunda, tem episódio inédito da nova série do Jornal da Band, Obesidade contra o Preconceito pelo Tratamento. Olha, o importante de tudo isso é você se cuidar. Você já procurou um especialista para saber da sua saúde, como ela está? Questão de hábitos alimentares é importantíssimo que você refaça muitas vezes se você não está conseguindo emagrecer. É bom você manter o hábito saudável de praticar uma caminhada, uma corrida. Quem pratica esporte, parabéns, continue praticando e é claro que sempre moderado. Existem muitas pessoas com sobrepeso que acham que ele já pode ir direto para a prática de esportes e acaba muitas vezes se machucando um pouco mais. Por isso, é interessante que você procure um profissional da área da saúde para que ele te informe sobre o seu problema de obesidade, sobre um tratamento e sobre a alimentação correta que você deve estar procurando. Então vamos falar de saúde, vamos falar de Farmalife, gente. Investindo em mais qualidade de vida, variedade em produtos, medicamentos, preços baixos para melhor atender você, amigo cliente. Tem recarga de chip em todas as operadoras. Você encontra na Farmalife produtos infantis, variedade em cosméticos, perfumes importados e muito mais ainda. Todos os dias continua com a promoção de fraldas. Aproveite, hein? Farmalife fica na Travessa São José com a 26ª Rua. O telefone é 99195-7146. Boas compras para você. Deixa eu falar agora, gente, de um acidente que ocorreu na manhã de hoje, ali na Travessa São José. O acidente envolveu três veículos, deixou um motociclista gravemente ferido. Herodo, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, nesta terça-feira, neste ponto da Travessa São José, entre 11ª e 12ª Rua. O acidente aconteceu mais ou menos ali naquele ponto onde ainda há uma mancha de sangue. Esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã e envolveu, segundo informações repassadas pelo agente de trânsito Jean, envolveu três veículos. Segundo o que relatou o agente Jean, que inclusive apresentou a motocicleta na seccional da Polícia Civil, era que um carro estava estacionado e em determinado momento o condutor do veículo que inclusive foi apresentado na seccional da Polícia Civil abriu a porta e aí aconteceu o acidente quando o condutor da motocicleta acabou batendo na porta no momento em que ele acabou caindo no meio da pista e aí um outro veículo que vinha, segundo informações, uma saveiro branca de cor branca teria passado por cima do condutor que foi identificado a princípio pelo nome de Wanderson que tem aí entre 40 a 50 anos de idade. Ele foi levado para o hospital regional do Tapajós para receber o atendimento segundo informações estava desacordado o veículo que teria passado por cima da vítima não parou para prestar socorro. Nós conversamos com o agente de trânsito Jean na seccional da Polícia Civil e ele falou dessa apresentação e do acidente ocorrido logo cedo nesta terça-feira. Foi recolhido lá no local que o cidadão vinha na motocicleta que está a caminho do seu trabalho em direção normal o outro rapaz que é o responsável pelo carro abriu a porta do carro e com a abertura da porta o condutor da motocicleta bateu o volante na porta perdeu o equilíbrio e foi ao solo só que ele caiu na contramão da pista sendo assim vinha um outro veículo logo atrás e passou por cima do motociclista o mesmo está a situação dele que a gente tem informação um pouco mais grave em decorrência disso nós estamos fazendo a apresentação de um dos condutores do veículo o outro que vai dizer nós já estamos coletando informações para repassar para a Depol o que a gente pede é que ele compareça o mais rápido possível porque aí a gente vai colocar a omissão de socorro estamos verificando os vídeos e pegar informações do veículo porque apesar apesar dele não ser o responsável diretamente pelo acidente mas como ele se envolveu e deveria parar e prestar socorro à vítima como é que parece não teve tantos problemas a motocicleta a gente agora a situação da vítima que espera um certo cuidado com certeza a motocicleta o danos foi mínimo mas o que era o principal é o condutor e ele já tem informação que vamos coletar ainda mais precisamente a situação dele não é fácil que tipo de orientações pode ser repassada aos condutores nesse tipo de situação ao abrir a porta principalmente a abertura quando você for abrir a porta do seu veículo se for do lado da pista de enrolamento fique atento justamente pode vir um ciclista pode vir um motoqueiro até um carro mesmo então quando você for abrir essa porta do motorista que esteja do lado da pista de enrolamento que fique atento para evitar esse tipo de situações gente nós já falamos aqui por algumas vezes e eu não me canso de falar a São José se tornou uma rua perigosíssima um trânsito complicadíssimo enquanto o executivo não tomar um posicionamento de tornar aquela rua ali a exemplo das demais como mão única nós vamos continuar sempre tendo esse tipo de problema ali a gente vê motoqueiro fazendo ultrapassagens indevida a gente vê carros na matéria mesmo passou o cidadão fazendo uma ultrapassagem ali perigosa e quando acontece um caso desse o carro que vinha de encontro acabou passando por cima do motoqueiro que está em um estado grave está internado a nossa equipe de reportagem está acompanhando a situação dele mas é um fato lamentável e que vão acontecer outros se não for tomada uma medida urgente só acontecer uma fatalidade para eles falarem assim oh meu Deus vamos fazer alguma coisa já passou da hora já passou da hora mesmo a São José ela precisa urgentemente ser tornado mão única aquela região da feirinha ali onde as pessoas puxaram as suas construções para dentro da rua ali nem se faz ali não passam dois carros um tem que esperar o outro no momento de pico e é uma situação que até hoje a prefeitura não teve coragem de resolver porque as pessoas invadiram a rua pedestre ali tem que sair na rua para andar junto com os carros inclusive já tivemos acidente ali é uma pena mesmo deixa eu falar agora de economia de novo vamos falar mais uma vez da Novo Lala eu não me canso porque a loja ficou chique ficou bonita e agora são duas lojas eu estou recebendo aqui o Daniel para falar com a gente né Daniel a 50 quilômetros de distância bom dia meu amigo boa tarde boa tarde primeiramente quero agradecer a oportunidade feliz de estar aqui no seu programa seja bem vindo é uma honra para mim e uma boa tarde a todos de Itaituba a todos também das comunidades vizinhas que chegaram agora para morar na nossa cidade Pepito a loja Novo Lala Móveis e Eletro está com muitas novidades agora com a mais nova loja na 13 de maio com a 13ª rua trazendo aquela oferta de inauguração imperdível ficou chique a loja muito bonita a loja parabéns ao pessoal da Novo Lala Móveis você não tem imagem da loja não? tem meu amigo? ainda não né? não tem no jeito ali eu vou pedir o pessoal da Novo Lala que providencie para a gente algumas imagens da loja porque ficou chique ficou bonita a 13ª viu gente ali com a 13 de maio onde era a antiga Altran Tintas está ali a Novo Lala Móveis mas continua também lá da Hugo de Mendonça aquela lojona chique bonita né? exatamente ali na Hugo de Mendonça que vai da Hugo de Mendonça a Getúlio Vargas Getúlio Vargas através pelo estacionamento até é um pouco difícil na Hugo de Mendonça pode entrar pela Getúlio Vargas que tem mais vaga na frente lá o estacionamento na frente pela Orla né? para a loja exatamente muito bem o que você tem de oferta para hoje? olha a gente está com ventiladores aí por apenas 149 ventiladores ou? à vista à vista ou no cartão em 10 vezes onde você pode parcelar e também lembrando que você cliente amigo da loja Novo Lala você pode ir lá tirar o seu cartão de crédito da loja Novo Lala venha você aí na loja Novo Lala uma das nossas lojas adquirir o seu cartão de crédito você pode fazer o saque emergencial aprovação instantânea e desconto promocionais e ofertas de produtos através do cartão de crédito da loja Novo Lala maravilha coloca a chamadinha para mim aí desse cartão da Novo Lala meu amiguinho olha só quem faz a chamada desse cartão aí chegou o cartão olha já Novo Lala mais facilidade e limite para você fazer suas compras não precisa comprovar renda meu irmão zero de anuidade tá certo? 36 vezes você pode dividir então vem pra cá parabéns obrigado aí vai estar aqui esse final vai Love Brega inclusive Daniel o que você tem mais de informação pra gente meu amigo? só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade convidar todos ir lá olhar usar Split de 12 mil BTUs que tá por apenas 1799 ou no cartão em 10 vezes 10 vezes no cartão exatamente pelo carnê próprio da loja eu não vou falar mais porque eu quero que os teus teus fãs que acompanham o teu programa os ouvintes exatamente vá lá com a gente tirar as dúvidas que estamos lá pra dar excelente atendimento em uma de nossas lojas muito obrigado Daniel levo um abraço especial no novo lar tá bom? inclusive eu tenho lá meu amigo Chiquinho tá trabalhando no novo lar o Chiquinho já trabalhou com a gente na imprensa já trabalhou lá na outra emissora da cidade é uma pessoa uma figura ilustre gente o presidente Jair Bolsonaro disse que deve vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões pro ano que vem o valor foi aprovado pelo congresso na semana passada e a quantia corresponde ao triplo do montante que é definido das últimas eleições o valor é astronômico mais 6 bilhões de reais pra se fazer campanha eleitoral imagina a mão do ministro Tarciso que poderia ser feito com esse dinheiro poderia por exemplo ter que concluir Porto Velho e Manaus que é um anseio da população do Amazonas então a bancada do Amazonas a bancada de Rondônia com toda a certeza poderiam né até sugerir isso aí nós poderíamos recapiar uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil com esse dinheiro nas mãos do Tarciso como concluir pontes quando você fala em ponte você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo que por exemplo só na região do Abunã em Rondônia onde foi feita uma ponte a balsa deixou de faturar 100 mil reais por mês ou melhor por dia era uma questão astronômica se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho do desenvolvimento regional você pode concluir as obras de água para o Nordeste então a cifra enorme que no meu entender está sendo desperdiçada né caso ela seja sancionada posso adiantar para você que não será sancionada que afinal de contas eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo e nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado nem tudo que o Legislativo aprova vindo deles eu posso eu tenho obrigação de aceitar por lá de cá mas a tendência nossa é não sancionar mais em respeito ao trabalhador ao contribuinte brasileiro que situação né gente olha é bom lembrar para as pessoas que talvez não tenham conhecimento o presidente pode vetar viu gente mas se o Congresso quiser eles podem derrubar o veto do presidente e ficar valendo o valor principal eu acredito que eles não vão ter coragem de fazer isso porque absurdamente escandalosamente ruim o que eles estão fazendo triplicar o valor de dinheiro para a campanha gente no momento em que o país o que o mundo está vivendo e o Brasil não é diferente estamos com pessoas passando fome na miséria e parlamentar colocando três vezes mais dinheiro no bolso para fazer campanha não é assim que funciona né gente não é assim por isso que a população desacredita muitas vezes de uma grande parceira dos políticos vamos falar de ofertas do H. Rodrigues né é hora de você economizar atenção terça da sexta básica nós temos aí o trigo sol você vai encontrar três e setenta e nove o pepino ting dois quilos aquele que vem na conserva vinte e oito e noventa e nove são dois quilos né gente e você vai encontrar ainda açúcar doce dia o quilo a dois e cinquenta e nove cerveja Amstel com doze unidades você vai encontrar vinte e sete e noventa e nove você vai ter ainda o geladinho bebella você vai encontrar por cinco e quarenta e nove o Nescau centos gramas viu Rodin quatro e noventa e nove você vai encontrar lá no H. Rodrigues supermercado que fica ali na Transgalego né gente na quarta rua esquina com a Transgalego no bairro Liberdade o telefone 92344465 com estacionamento tá chique o H. Rodrigues supermercado vamos pro intervalo rapidinho vamos falar de setor de identificação que ainda está sem material pra carteira de identidade agora sim você vai navegar com mais tranquilidade a Zé Japonês Náutico e Concessionária Amarra e Ideia são peças originais e mecânicos especializados a Zé Japonês também vende consórcio e amarra para facilitar a aquisição da sua moto seu motor de copa ou seu quadriciclo venha para a Zé Japonês Náutico conheça nossos planos de financiamento e navegue com a tranquilidade de quem entende adquira cabos de manete e hélices de todos os tamanhos na promoção de fim de ano na 13 de maio próxima Avenida Belém quer uma sugestão de presente para o Dia dos Pais? Liquida Total Dia dos Pais da Calçadela Itaituba a promoção mais tradicional da cidade acontece nos dias 5, 6 e 7 de agosto a loja toda com as melhores marcas e preços imbatíveis com descontos de até 70% Liquida Total Dia dos Pais Calçadela Itaituba 5, 6 e 7 de agosto mais uma promoção da Calçadela Itaituba calçando, vestindo e premiando você e premiando você destruir muitas vidas destruir muitas vidas Telha esmaltada branca 2,99 a unidade Altran tintas e construções um show de cores já começou a promoção queima queima de São João da 3G celulares Celular A1 de 850 você vai encontrar nos postos São Mateus tanques e bombas novas atendimento personalizado e sempre com os preços mais baixos da região na hora de abastecer com qualidade e a garantia de um bom combustível venha para os postos São Mateus em Itaituba na Transamazônica quilômetro zero no centro da cidade e outro na orla próximo da balsa em Moraes de Almeida na BR-163 postos São Mateus tradição e confiança de quem já conhece o melhor Estamos de volta aqui com o nosso Rádio Jornal Eldorado edição desta terça-feira hoje é dia 20 eu tenho mais WhatsApp meu amigo daqui a pouquinho eu vou trazer mais participação do telespectador com a gente fazendo sugestão fazendo pedidos reclamações também deixa eu aproveitar eu quero trazer aqui o nosso site de novo e eu quero abrir aqui uma matéria que nós colocamos agora fala sobre o concurso da Caixa Econômica Federal viu onde você vai poder estar fazendo a sua inscrição onde você vai poder estar abre essa matéria essa principal aí de página onde você pode inclusive tirar suas dúvidas gente concurso com 10 mil vagas vamos ver aqui como é que serão definidos você vai acompanhar com a gente aqui a Caixa Econômica anunciou ontem vagas para 10 mil novos colaboradores o plano faz parte de um programa de expansão que prevê a abertura de 250 novas agências até o final deste ano as informações são do portal ING as vagas serão distribuídas em 4 mil empregados sendo 3 mil do concurso de 2014 e de acordo com a Caixa esses profissionais serão convocados de imediato por telefone ou telegrama seguindo a ordem de classificação do concurso também serão abertas mil vagas para as pessoas com deficiência que vão prestar concurso específico a previsão de lançamento do edital para este certame é de até setembro mês que vem além disso ainda serão contratadas 5 mil e 200 estagiários e adolescentes e também cerca de 800 recepcionistas e vigilantes as vagas de estágio serão para candidatos que já foram aprovados em processo de seleção realizada pelo centro de integração empresa escola e também aprendizes por meio de parcerias com entidades sem fins regulativos já o serviço de vigilância e recepção serão contratados por empresas especializadas que devem observar as normas legais relacionadas às atividades de vigilância e recepção assim como as exigências contratuais a gente sabe que principalmente com essa questão do auxílio a Caixa sofreu uma demanda muito forte de atendimento à população e infelizmente não conseguiu aprender um exemplo nosso é a Caixa Econômica de Itaituba que hoje está bastante defasada inclusive na condição de prédio pensa num prédio feio sujo sem adaptação que precisa melhorar o atendimento para os seus clientes mas com a palavra eles que mandam gente e com a vacinação avançando e a retomada aos poucos a maioria dos brasileiros disseram que vão continuar usando máscaras comer beber viver é a paixão deste português em terras brasileiras é uma coisa que nos faz falta não é seja socializar comer beber estar com a família o tradicional restaurante comemora a volta da clientela que está cada dia mais presente agora sete entre dez brasileiros dizem se sentir mais seguros de ir a restaurantes depois de tomar a vacina o levantamento também aponta que a população está mais confiante em usar transporte público e até viajar para países onde a vacina está disponível como a França por exemplo que liberou turistas brasileiros totalmente vacinados mas como o dólar e o euro não estão tão convidativos mais da metade dos entrevistados pretende viajar pelo Brasil mesmo estou sempre aqui com álcool com máscara se cuidando você vai e volta né quem não está com saudade de uma viagem aos poucos a vida vai voltando ao normal mas alguns cuidados vão ficar por um bom tempo 83% dos brasileiros dizem que continuarão usando máscaras em público mesmo depois de vacinados atualmente o Brasil tem 33 milhões de pessoas totalmente imunizadas o que representa 15,8% da população ainda tem que usar máscara mesmo que tomar as duas doses da vacina a gente tem que entender que o cenário ainda não é totalmente favorável para a gente flexibilizar ao máximo ainda essa retomada em caráter experimental a Avenida Paulista reabriu para os pedestres aos domingos depois de um ano e meio a maioria obedeceu aos protocolos e é vida que segue com seus devidos cuidados mas a gente vê aí uma esperança é vida que segue quem quiser se cuidar que se cuide quem não quiser usar máscara e falar eu não vou usar que não use que não se cuide gente somente na Ultran Tintas e Construções você tem 30% de desconto você vai encontrar um tubo soldável 20mm com 30% de desconto tem treliça de 6 e 12 metros também com 30% de desconto tubo soldável de 25mm com 30% de desconto tem pisos 45 por 45 você também tem esses 30% de desconto é a Ultran Tintas de Construções que está na Travessa 13 de Maio esquina com a 15ª telefone para você entrar em contato é 9 9165 9670 Ultran Tintas olha e por falta de terminal para a emissão da carteira material viu gente da emissão da carteira de identidade o setor de identificação só vai retornar o atendimento a partir do mês de agosto o atendimento aqui no posto 35 do setor de identificação do município foi intenso na manhã desta terça-feira muitas pessoas vieram esta manhã fazer aí solicitar a emissão da carteira de identidade o registro de identidade pelo menos 150 pessoas conseguiram esse atendimento já outras pessoas não foram atendidas em virtude de que segundo a coordenação a direção do setor do órgão informou que acabou o material para o mês de julho foram disponibilizados pelo estado 700 cédulas material para a emissão da carteira de identidade mas esse material chegou ao fim esta manhã e aquelas pessoas que vieram em busca de solicitar essa emissão desse documento tão importante para resolver diversas situações vai ter que esperar até o mês de agosto a previsão de acordo com a direção do órgão que preferiu não gravar entrevista é aí só para a segunda quinzena do mês de agosto até lá essas pessoas terão que aguardar a chegada desse material mas vale salientar que esse material essa problemática não é somente do município de Itaituba outros municípios também atravessam essa mesma situação para se ter uma ideia tem pessoas que vêm de Santarém solicitar a emissão aqui no município de Itaituba mas infelizmente a problemática desse número limitado de materiais tem complicado a vida de muitas pessoas que loucura né gente que falta de respeito com o cidadão né uma falta de respeito mesmo o cidadão precisa de documento para viajar para fazer algum tipo de negociação e não tem como infelizmente ele vai ficando aí a refém dessa situação já tem o WhatsApp? deixa eu trazer essa matéria primeiro então que por gentileza prepara para nós aí após o incêndio que destruiu a casa do senhor Lucimar esse fato foi na semana passada a defesa civil do município vai estar dando início a reconstrução de uma nova casa segundo o Dadinho coordenador da defesa civil de Itaituba as ações de reconstrução da casa do senhor Lucimar já começaram a defesa civil junto com com as sendas a gente entrou em acordo o DG está tirando as madeiras ali do lado do cemitério morão essas coisas e o presidente correu atrás também de uma pessoa que tem madeira telha para fazer uma doação e de certeza Michel vai dar tudo certo os primeiros passos para a construção do novo lar do senhor Lucimar já foram dados este aqui é o terreno todo o entulho já foi retirado a partir de agora começa uma nova etapa é a arrecadação do material de construção para que realmente a casa do senhor Lucimar seja novamente edificada o coordenador da defesa civil lembra que além da nova casa senhor Lucimar precisa de ajuda para conseguir novos móveis já que tudo que ele tinha foi consumido pelo fogo eu apelo também para a nossa população que lá não ficou nada queimou tudo queimou a roupa fogão geladeira está entendendo e eu queria que as pessoas itaitubenses olhassem com carinho para a gente dar essa força para aquele senhor que a casa dele foi queimada queimou tudo e de certeza eu tenho certeza que a população tem um bom coração e vai ajudar aquele senhor que tanto precisa A casa de senhor Lucimar Arthur fica localizada no bairro Maria Madalena e foi consumida pelo fogo no último dia 14 após ele ter preparado o jantar em um fogareiro o fogo do artefato acabou passando para as estruturas da casa e rapidamente se alastrou senhor Lucimar dono da residência precisa de ajuda até mesmo de roupas pequena contribuição quatro mudas de roupas para ele superar um pouquinho porque ele ficou quase despido o pessoal estava me falando e aí a gente como ser humano tem que ajudar o próximo nas horas precisas Assim como o seu hilário muitas outras pessoas já ajudaram mas a luta continua e quem quiser ajudar na construção da casa ou na compra de novos móveis ou até mesmo roupas é só entrar em contato com a defesa civil ou deixar aqui na portaria da rádio Ita e TV Eldorado Hora de você fazer uma boa ação né gente porque realmente esse senhor ficou numa situação de calamidade precisa de ajuda e que bom que a defesa civil está encabeçando isso parabéns àqueles que conseguirem ajudar não dá mais tempo para nada já são chegamos ao final do nosso jornal de hoje queria agradecer a sua audiência o seu carinho nessa terça-feira a gente volta amanhã a partir das 11h30 e das 18h também obrigado até lá Jornal Eldorado termina aqui oferecimento Altran Tintas e Construções em 2021 vem com tudo do nosso jornal de hoje a gente volta